Pera aí, para tudo, eu tô vendo a bandeira do Botafogo ali, amigo. Para tudo, amigo! É miragem ou eu vi mesmo? Eu vi mesmo a bandeira do Botafogo ali, pelo amor de Deus. Aí meu coração arrebenta. Mas eu tava falando, desde a perda do Charlie White, ele era um cara... Vê se tem flamenguês, tá tudo duro, favelado. Ele fazia, como diretor de provas, o jeito que ele falava com os pilotos, a forma da experiência que ele tinha, ele fazia inspeção de pista.